O moço se achava muito santo, santo demais. Ele achava até que ele devia ser um pastor, porque ele se julgava tão santo, que ele achava que era impossível ele não ser um pastor. Então ele procurou o ministério da igreja e disse para o pastor presidente, olha pastor, eu quero que o senhor me examine e veja que eu tenho todas as qualidades para ser um pastor. E o pastor presidente disse então para um jovem, disse então para aquele moço, é mesmo? Quais são suas qualidades? Ele falou, olha eu ando sempre de branco, está vendo? Me visto sempre de branco. Eu bebo só água. E sabe o que eu faço no meu sapato? Eu coloco pregos por dentro, para ficar mortificando o meu pé. E mais ainda, eu tiro toda a roupa, e eu me deito no chão gelado, e fico ali deitado em meditação, e ainda depois disso eu pego uma cinta, e eu me bato quarenta vezes nas costas. Aí o pastor presidente falou, poxa, estou impressionado com a tua santidade. Que coisa! Você está vendo aquele cavalo ali? E mostrou um cavalo que estava no campo, e o cavalo foi beber água e deitou no chão. Está vendo, moço, aquele cavalo? Aquele cavalo é todo branco, você está vendo? Ele bebeu água também. Ele se deitou no chão gelado. Está lá deitado no chão gelado. Pode ver. Aquele cavalo, ele é todo branco. Ele só bebe água. Ele tem cravos, pregos nas ferraduras. Ele deita-se no chão. E todo dia, ele leva mais do que quarenta chicotadas. Entretanto, ele não passa de um simples cavalo. Ele não passa de um quadrúpede. E o moço então compreendeu. Que ele querendo ser grande coisa, não era nada. E por que eu estou te contando isso? Porque muitas pessoas confiam na sua própria santidade, nos seus méritos. Querem chegar diante de Deus e querem se elogiar. E sobre isso, o Senhor Jesus contou a história do fariseu e do publicano. Os dois homens que foram ao mesmo tempo no templo, para orarem. E aquele que se considerava justo, santo, ou seja, o fariseu, ele orava a Deus e dizia assim, Oh Deus, graças te dou. Por que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejudo às vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E Jesus contou que o publicano, o pecador, porém, de longe, não tinha sequer coragem de levantar os olhos ao céu, batendo no peito, chorando, e lhe dizia, Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus disse, que os dois voltaram para casa, mas só um foi justificado, e não foi aquele que se julgava santo, mas foi aquele que se julgava pecador. Onde é que se encaixa essa história, nessa passagem bíblica? Porque o Senhor Jesus Cristo disse, porque, a qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando você se humilha, o Senhor Jesus te levanta. Quando você se levanta, então Deus te humilha. É por isso que o Senhor está buscando os humildes da terra. É por isso que Jesus foi humilde, tendo todo o poder, tendo a forma de Deus, Ele não quis ser igual a Deus. E se reduziu a como homem, e se achando na forma de homem, se reduziu a forma de servo, e se reduzindo a forma de servo, Ele foi obediente até a morte, o Senhor Jesus se humilhou, e por Ele ter se humilhado, o Senhor Deus o exaltou, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que diante do nome do Senhor Jesus, se dobre todo o joelho que está em cima, no céu e embaixo na terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor.